Rapaziada, se liga só, tem 10 minutos que atualizou essa loja e a última loja estava a fruta da Venom em estoque Aí eu não sei se a loja atualizou ou não, porque eu fiquei com a loja aberta quando ela atualizou e eu não fechei ainda Ou seja, será que veio a mesma fruta ou será que a loja atualizou, porque já tem 10 minutos galera Só que eu ainda não saí aqui né, antes da loja atualizar, então vamos lá A Venom Zona está em estoque, eu vou sair aqui e vou voltar aqui que eu quero ver se atualizou alguma coisa Olha galera, parece que a Venom realmente atualizou aqui a loja, e parece que eu perdi a venda porque não veio nada aqui, que interessante Mas olha só que top cara, eu não sabia disso, mas tipo, se a loja faltar, vamos supor, 10 segundos para atualizar E você deixar ela aberta e ela atualizar aqui o tempo, as novas frutas né, você pode ficar aqui o dia inteiro que não vai mudar Você não fechar na loja, ela não vai mudar, olha só que interessante galera, eu não sabia disso Mas beleza galera, nesse vídeo de hoje a gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados Também a gente vai estar fazendo alguns sorteios de contas para vocês tá, estou fazendo muitos sorteios para vocês Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos lá galera Primeiro a gente vai pegar e vai estar dando um girozinho nos ioles né, vamos que vamos Vamos dar aquele girozinho, pegamos aqui a frutinha da Spin galera, não tive muita sorte Mas ok galera, já vou estar entrando naquela contona brava que eu vou estar sorteando para vocês E já vou falar como é que vocês vão participar tá, então fiquem muito ligados E pronto galera, já entrei aqui na continha que eu vou estar sorteando para vocês hoje Então vamos lá, vamos ver como é que ela está Olha só, já dá para ver que a conta está com muito belly, está com 12 milhões de belly Só não está com muitos fragmentos, 7, 8k de fragmentos Mas beleza, ó, continha com Godiuma e Doug equipado Ah, mentira, a Doug também não está upada nessa conta aqui galera Mas vamos lá, vamos ver o inventáriozinho dessa conta para ver se ela está insana ou não né Então vamos lá, continha com CDK, só que também não está upada Ué, não tem nada upado nessa conta Ó, Spike Trade, ah, Spike Trade está upada aqui ó Portal e Quake, galera, olha só as frutas que tem no inventário Portalzinha aí ó, frutinha muito boa E a gente aqui ó, deixa eu ver o lugar aqui, que ela está aqui salvo O respawn aqui ó, está lá no mar de guloseimas É né galera, é nessa aqui que eu estou na verdade né, eu acho Mas a mansão tartaruga ali ó, no caso a de tartaruga está muito perto aqui E galera, se liga, já cheguei aqui na mansão tartaruga E pelo que eu estou vendo, está tendo PVP aqui Então eu vou dar a volta aqui por cima cara Porque essa conta aqui está sem raquida observação galera Eu acabei de prestar atenção nisso Então vamos vir aqui lá por trás né, aqui ó lá os mani lá no PVP ali ó Olha lá galera ó, o mani ali está lá no PVP Então a gente vai vir aqui por trás escondido né cara Beleza galera ó, vamos que vamos Vamos ver se o mani vai vir ó Até agora não veio ninguém ó, atrás dele Mas beleza, estamos quase chegando ó Agora é só vir aqui ó, rapidão E já chegar aqui na mansãozinha aqui E aí a gente já pode girar aquela frutinha né Olha lá o mani lá esperando alguém, é pra bater um PVP insano Mas vamos lá essa galera, já chegamos aqui A gente veio aqui só pra dar aquele giruzão né E também já deixar essa continha aqui Eita galera Que nossa, que sorte cara Nem eu esperava por essa Peguei um T-Rex E galera se liga, já entrei aqui na conta do Zezinho né Pra gente estar pegando essa frutona da T-Rex E depois eu vou estar sorteando ela aí E galera, eu estou numa dúvida O que vocês preferem, sorteio de conta Ou sorteio de frutas tá Então comentem aí nos comentários Que eu quero saber aí O que é que vocês gostam mais Pra mim estar trazendo pra vocês Beleza? Mas vamos lá, vamos entrar aqui nessa continha Vamos ver se não tem ninguém aqui Ó, o redor por perto né E vou soltar aqui certinho No Google Playzinho aqui ó Beleza, agora é só armadenar essa frutinha E a gente aí agora nem sei quanto Ih, ficou bugadona a fruta aqui ó Ficou só tipo Nossa Senhora Se liga essa fruta galera Ficou uma fruta de osso agora cara ó Só o esquerdo Nossa que top coisa aqui cara Vamos arrasenar essa frutinha Se liga galera ó Aí a gente temos aqui agora 10 frutas T-Rex Meu Deus, o inventário ficou full Galera só faltava um T-Rex Pra o inventário ficar cheio Eita galera Nem sabia disso cara ó Também estou com 10 Shadow Meu Deus cara Beleza galera Vamos que vamos Agora a gente vai estar pegando E vai estar falando pra vocês Como é que vocês vão participar do sorteio Dessa conchinha que é sortuda Tá No primeiro giro que eu girei nela Peguei já uma fruta Na da T-Rex Então Vamos nessa galera Pra vocês estarem participando Do sorteio dessa conta Você tem que estar inscrito no canal Deixar o likezão no vídeo E vocês vão aí nos comentários E comentar sim Tá ó Conta 2 O underline O seu nick do Roblox Muito fácil galera É só comentar do jeito que eu estou falando E lembrando que o seu nick O nickzinho É esse que fica aqui ó Embaixo Por exemplo O nick desse maninho É esse aqui Arroba o Tron Tá Não é Tino Se eu pesquisar o nome Tino Eu vou achar milhares de pessoas Com esse nome aqui E não vou saber Qual é o nick desse maninho Tá Não iria saber Só por esse nome aqui Então o nick é o de baixo Beleza Então comenta aí O que tiver Esse arroba aí Pra vocês estarem participando E se vocês ganharem Eu posso estar adicionando vocês Entregando o prêmio Mas vamos nessa galera Já estamos aqui na nossa continha principal E galera É o seguinte Tá Como hoje Aquela conta que eu sortei Não está tão insana Não está com dog Upada e tal Eu vou estar sorteando também Mais algumas frutas Pra vocês Beleza Então só peço que vocês Se inscrevam no canal Deixa o like no vídeo E ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo postado Beleza Então vamos que vamos galera Se liga só A gente vai estar sorteando Pra vocês aqui também Uma frutinha da Buda Tá Muitos de vocês me pedem Pra me estar sorteando Essa frutinha da Buda Porque ela é uma fruta aí A fruta mais braba do jogo Pra você farmar E também serve pra você PVP Jogar no jogo É uma fruta muito top Pra tudo Tá A Buda aqui É uma fruta que fica ali Que tipo É pra você usar em qualquer coisa Que você quiser Você pode utilizar a Buda Porque ela é muito muito boa Né Mas beleza galera Vamos lá Vamos participar do sorteio Dessa frutinha da Buda Vocês vão comentar aí ó Buda Weatherline O seu link do Roblox E lembrando galera Que o sorteio Eu vou deixar no final dos vídeos Tá Caso você queira ver Se você ganhou alguma coisa É só ativar o sininho de notificação Porque aí quando eu postar o vídeo Você vai ser notificado E vai vir aqui correndo Pra estar buscando o seu prêmio Beleza E lembrando que No final do vídeo Eu sempre deixo os ganhadores Beleza Mas vamos nessa galera Como a gente quer ver aí O que é que a gente vai estar ganhando Eu vou pegar E vou entrar naquela Continha noob Pra gente estar vendo aí O que realmente a gente vai ganhar E quantas horas de XP A gente vai ganhar Quantos Quantos Bele Quantos resetar status Eu sei galera Que agora tem mais de Se eu não me engano é 4 Ou 5 códigos de resetar status No jogo Porque aí Teve um novo código do ADM Essa semana Código de reset E ou seja Agora tá tendo muito Código de reset no jogo Tem uns 4 a 5 códigos de reset Agora no jogo Ativo Está funcionando Tem também aí 3 códigos de Beleza Se eu não me engano Que funciona E tem Muito Uns 20 códigos de XP Galera Então vamos estar passando Todos esses códigos agora Pra vocês Então só vamos Pronto galera Já estamos aqui Na nossa continha Para estar utilizando Todos esses códigos Então vamos que vamos Galera O primeiro código É esse aqui Kit Underline Reset É um código de resetar status Beleza Aí tá o volvo Para o próximo Que é Sub2 Capitão Maui Código de XP Galera Aquele código De 20 minutinhos de XP Temos outro código Aqui galera Que é o Sub2 Game Robô General XP 1 Que dá meia hora de XP Esse código Realmente é muito bom Vamos pro próximo código Kit Gaming Tá Um código aí De XP Boost Que dá 20 minutinhos Vamos para o próximo Sub2 2 999 Também de XP Boost Já temos Uma hora e meia De XP Boost Vamos então Para esse próximo código Que é N Underline Is Underline Pro Também de XP Boost Vamos para aquele próximo Código aqui Que é o Magic Boost Tá código aí De XP Também Vamos para o código Aqui ó JC WK Que é código aí galera De XP Galera Então Vamos embora para o próximo Código Também código de XP StarCode Eu Tá ó Já temos 2 horas e 50 minutos Próximo código Para vocês É o Blox Tá Já utilizei aí Vocês vão ganhar mais 20 minutinhos de XP De XP Próximo código aí Próximo código aí Para vocês é o Tigre Ace Vocês vão ganhar 20 minutos de XP Boost Vamos para o próximo Vamos para o próximo código Noob 2 oficial Noob E Que é o código de XP Temos um código de Belly aqui no jogo Que eu nem costumo usar Porque ele não dá nada Mas Utilize aí Chandler Eita Escrevi tudo errado Agora Chandler Tá ó Já utilize aí Ele vai funcionar Mas não vai dar nada Vai dar zero Belly Então Vamos para o próximo Código aí Utilize A gente traz o Rage Mining Código de XP Boost 4 horinhas e 10 minutos de XP Já E a gente vai para o próximo Que é o Sub-2 Noob Master 1, 2 e 3 Beleza Ó 4 horinhas e meia de XP O próximo código aí Para vocês É esse daqui Galera Ó Sub-2 Die Glock Também de XP Boost O próximo código Para vocês É esse daqui Galera A Shiori Que é um código de XP Boost Já vai utilizando aí O próximo código É o Santaigaming Beleza Então já utilizei aí Já temos 5 horas e meia de XP Próximo código Galera É esse aqui Sub-2 Gump Robote Reset 1 Que é um código De resetar status Ok Vamos para o próximo Código aqui Para vocês Que é esse aqui Sub-2 Zonclic Zero Mais um ponto De reembolso de status Já temos 3 pontos De reembolso de status Próximo código De Belly Para vocês Food10 V2 Que é código de dinheiro Tá ó 2 de Belly Deu para a gente E temos também Outro código De dinheiro Que é o food10 Que vai estar dando 1 de Belly Para a gente Beleza Vamos para o próximo Código aí Código de título No jogo Que é o Big News Beleza Temos aqui Outro código Acho que é de XP Tá galera Que é o Admin E para finalizar Outro código De reset Admin Hackad Que é o código Mais recente Temos 4 pontos De reembolso de status Então vamos para os sorteios E finalizar Bonito Então vamos nessa galera Vamos sortear Conta 1 Sorteio de 1 Conta do meu vídeo De ontem Vamos ver aqui Quem ganhou Foi o Miguelzinho 88889S E está aqui ele Galera É só adicionar E valeu Tamo nós Aí junto Valeu Até a próxima E fui E foi